Tô com estresse aqui galera, chega eu tô tremendo, tanta raiva, tanto nervoso aqui Aqui no Japão, descansando, cansado né Aí eu vejo uma barulheira da pega aqui na porta do meu quarto, som de funk De atletas que treinam meio período, né, eu treino pra cacete, tô treinando dois, pegado Atleta que às vezes vem até pra fazer participação aqui nos Jogos Olímpicos Eu não venho nem com propósito, com objetivo, eu vim com propósito, com objetivo É por isso que eu tô no meu quarto, dormindo, descansando, respeitando a privacidade de cada um E cara, é complicado, né É nessas horas que você vê quem é quem É nessas horas que você vê quem que vai ser de verdade e quem que só vai ser mais um na multidão, né Inclusive até atletas aí que eu escutei a voz que eu achava que era mais disciplinado, né Pelo resultado que tem, que tem que fazer, mas não Ah, eu percebo que o Brasil é barca furada, cara Apenhora essas coisas, eu tenho que falar isso aqui na rede social Tem que ter consciência, cara Nem fui jantar pra priorizar o meu descanso, porque eu tô cansado pra caramba Entendeu? Então, é isso, todo mundo é adulto, não precisa ficar chamando a atenção Agora fica pra galera aí achando que a estrela tem que descer do salto alto, entendeu? Tem uns aí que tem que descer do salto alto, certo? E, cara, não dá, desse jeito aí tem que ser assim Tem coisa que só vai ferro e fogo na educação, o nego dá risada do ser imundo E pra eu chegar a esse ponto de falar, cara, é porque eu estourou minha paciência Todo ser humano tem um limite, tem uma paciência Você que tá me vendo agora, tem uma paciência Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, tem uma paciência Certo? Você espera, eu acordei com o barulho Eu acordei E o barulho foi tomando tanta proporção Que se eu saísse lá, eu já não ia ser educado Então, pra evitar ofender, pra evitar xingar Porque já me estressou de uma tal forma Que outras pessoas já tinham reclamado Aí veio o Claudio Castilho aqui Falou no corredor aí, aí fora, né? E chamou a atenção do pessoal Só que eu escutei a treta Não vai desligar não, porque quiser e tal Tem que escutar lá de baixo mesmo, entendeu? Então, já era a pessoa até que eu tinha admiração Que eu perdi a admiração, entendeu? Cara, resultado, quando você faz Você junta ele com a bagunça Ele vai indo, vai indo Na hora que começa a fazer assim, esquece, fi Aí você entende porque que não dá mais resultado Aí depois eu que sou louco De vir aqui na rede social e postar De falar a verdade e mostrar Pra meus seguidores A realidade, que não mostra tudo, fi Esquece Se eu tiver na minha razão Eu vou falar mesmo, certo? E eu sou louco Eu sou arrogante Eu sou doido Eu sou o cara difícil Legal Vocês são os perfeitos Vocês são os da hora mesmo Bacana Parabéns pra vocês aí, ó Bacana 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 Obrigado.